Dia dos Pais chegando e bastante gente, às vezes, perguntando se eu tenho alguma música para homenagear o Dia dos Pais. Então, eu resolvi homenagear o meu pai. Espero que vocês gostem, uma música simples, mas que remete muito à lembrança do meu pai. Enquanto as madrugadas frias você me aqueceu, pra saciar a minha fome você não comeu. Com esse seu jeito matuto de se comportar, seu jeito tímido de abraçar, mas eu sei que era teu jeito de amar. Talvez muita gente não teve a alegria que eu tenho. Não conheceu o pai, eu tenho muita história triste pra contar. Seu abraço ainda me aquece, nos meus sonhos, em meus pensamentos. Que saudade, meu pai, que saudade dos nossos momentos. Pai, eu queria um minuto contigo Pra te abraçar outra vez, pra dar risada de qualquer besteira. Pai, eu sou o seu espelho aqui em casa. Minhas filhas te amam em mim Obrigado, pai, por nossa história Que nunca vai ter fim Que nunca vai ter fim Minhas filhas te amam em mim Obrigado.